Isso é chapinha da pisada A galera tá pedindo, não sei se vou aguentar Todo mundo tá pedindo, não sei se vou aguentar Todo mundo tá pedindo, não sei se vou aguentar Eu boto, eu não boto, só depende de você Manda o seu número que eu boto no TV Tchê, 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 tchê Eu boto ou não boto, só dá pena de você Tchê, 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 tchê Manda o seu número aqui, eu boto, bebê Ascambit Olha o rojado do paredão, paredão era do gelo da pressão, menino Ela mandou um vídeo do meu PV, por exclusividade, só eu que posso ver Ela mandou um vídeo do meu PV, por exclusividade, só eu que posso ver A galera tá pedindo, não sei se vou aguentar, todo mundo tá pedindo pra me compartilhar A galera tá pedindo, não sei se vou aguentar, todo mundo tá pedindo pra me compartilhar Tchê, 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 tchê Manda o seu número que eu boto no TV Eu boto ou não boto, só depende de você Manda o seu número que eu boto no TV Bota furando Missão Chapa da Pesadinha de Missão Bota bichinho Manda o seu número que eu boto no TV Manda o seu número que eu boto no TV Índio basta ter uma pisadinha do japão Índio vai de lado, índio vai de frente Índio pisa, pisa pro queiro que tá contente Nesse remelexo o índio deve me chutar Índio pega ainda e vai fazendo peneirado Índio dança, é dois tacinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, é pra ser que o meu pai já Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio dança, é dois tacinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, é pra ser que o meu pai já Índio pisa, pisa no balanço do forró Índio pisa, pisa no balanço do forró Índio dança, é dois tacinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, é pra ser que o meu pai já Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio dança, é dois tacinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, é pra ser que o meu pai já Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, é pra ser que o meu pai já Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Índio dança, é dois tacinhos só Índio pisa, pisa no balanço do forró Dança, é pra ser que o meu pai já Índio pisa, pisa agarradinho com mulher Paredão pisa, pisa agarradinho com mulher Ándio pisa, pisa agarradinho com mulher Vê o pai já É o pai pra ser que o meu pai já Volte a ser que o meu pai já Já faz o tempo que a gente não briga, o relacionamento está suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Já faz o tempo que a gente não briga, o relacionamento está suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Então vai descontar a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Já faz o tempo que a gente não briga, o relacionamento está suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Já faz o tempo que a gente não briga, o relacionamento está suave Pensando bem vou provocar a ira, porque gostoso é quando faz as pazes Então vai descontar a raiva com vontade Então vai descontar a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai descontar a raiva com vontade 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 E o barido tem os neles combinando E a vizinha está votando, cai a nele Ultimamente ela anda me encarando Tá aqui me provocando com seu jeito de olhar Então vai descontar a raiva com vontade 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 Na minha rua tá rolando zuzuzu E a vizinha tá ficando com fulano E já saiu com o Zé, com o André Conta, com o Raimundo e também com o Zé Simples E já saiu com o Zé, com o André Conta, com o Raimundo e também com o Zé Simples Mas o marido trouxe ele escondia E a vizinha tá botando Gaianeiro Ultimamente ela anda me encarando Tá tipo me provocando com seu jeito de olhar Mas você sabe que o menino é diferente Eu boto ou não boto, eu boto até mesmo tempo E o menino, boto até mesmo tempo, boto até mesmo tempo, boto até mesmo tempo A mulher deu em cima, a culpa não é minha Sou o marido, você me toma o love na vizinha E o menino, boto até mesmo tempo, boto até mesmo tempo, boto até mesmo tempo A mulher deu em cima, a culpa não é minha Sou o marido, você me toma o love na vizinha Vaqueiro é um homem no bate-pope e nada pra ninguém É um homem enterrado, é gente do bem Gosta de fazer toalhas, isso lhe convém Vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não toca o seu destino nem por um motor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Eu digo assim Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer Ismael da Mídia, o compositor do Cariri Vaqueiro é um homem no bate-pope e nada pra ninguém É um homem enterrado, é gente do bem É um homem enterrado, é gente do bem Gosta de fazer toalhas, isso lhe convém Vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não toca o seu destino nem por um motor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher Cadu um cavalo, cachaça e mulher É disso que ele gosta, é isso que ele quer Salão Milbrau, organização Caio Anderson Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa De grande casa, chamo ela de pezinho Chego bem pertinho dela Ela veio me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu não largo ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada, e hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa, chegando em casa Chamou ela de benzinho, chegou bem pertinho dela Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Fica produções e divulgações, divulgando tudo O tom da música é beijo da fama Isso aqui vai tocar no aparelho, não era do jeito Eu gostei do beijo dessa minha fã Um batom bonito, gosto de maçã E ela veio de longe pra me conhecer E foi pra valer Eu gostei do beijo dessa minha fã Um batom bonito, gosto de maçã E ela veio de longe pra me conhecer E foi pra valer Um olhar bonito, que sedução E conquistou meu coração E louco apaixonado, agora estou Morrendo de amor Um olhar bonito, que sedução E conquistou meu coração E louco apaixonado, agora estou Morrendo de amor Mas quem será essa mulher E conquistou meu coração Mas quem será essa mulher Que me deixou na solidão Mas quem será essa mulher E conquistou meu coração Mas quem será essa mulher Que me deixou na solidão Eu gostei do beijo dessa minha fã Um batom bonito, gosto de maçã E ela veio de longe pra me conhecer E foi pra valer E foi pra valer Um olhar bonito, que sedução E conquistou meu coração E louco apaixonado, agora estou Morrendo de amor Eu gostei do beijo dessa minha fã Um batom bonito, gosto de maçã E ela veio de longe pra me conhecer E foi pra valer Um olhar bonito, que sedução E conquistou meu coração E louco apaixonado, agora estou Morrendo de amor Mas quem será essa mulher Que conquistou meu coração Mas quem será essa mulher Que me deixou na solidão Mas quem será essa mulher Que conquistou meu coração Mas quem será essa mulher Que me deixou na solidão 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 Mas quem será essa mulher Que me deixou na solidão 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 Só passa na solidão A pisadinha do vovô É pra tocar no paredão Só passa na mão Só passa na mão A pisadinha do chapinha Pra descer até o chão A dor Chapa da pisadinha Isso é o Chapa da pisadinha Que me enfraçou pai Bota a pé, Gal-A Bota a pé, Gal-A Eu tô de Rai Lux, SW4, a Parigueirinha, sou o rei dos contatos Roda um aro vinte e dois, as novinhas ficam doido O som do meu paredão, desce com o dedo e na boca Eu vou chegar chegando, se tá meu quadro preta, eu digo assim E a Paulinha vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai Paulinha vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai Eu disse, e a Paulinha vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai A Paulinha vai, a Valesca vai, entra no Solinho, entra no Marcinho Eu tô de Rai Lux, SW4, a Parigueirinha, sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Lux, SW4, a Parigueirinha, sou o rei dos contatos Roda um aro vinte e dois, as novinhas ficam doido O som do meu paredão, desce com o dedo e na boca Eu vou chegar chegando, se tá meu quadro preta, eu vou chegar chegando É assim, tá meu quadro preta, minhas meninas, vem pra mim A Paulinha vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai A Paulinha vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai Eu disse, a Paulinha vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai A Paulinha vai, a Valesca vai, entra no Solinho, eu meto assim Isso é japinha da pisada, neguinho E hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou te levando a minha vez, que tem esse batidão Eu me amarro do teu jeito, descendo até o chão A Valesca vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai E tudo fina, a Valesca vai, a Valesca vai, entra na S&P, quadro preta do papai Aí, futuro de a S&P, vale logo todo a Gival, rocha aí, rapaz Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levando a minha vez, que tem esse batidão Eu me amarro do teu jeito, descendo até o chão Catinha, você tá querendo, escuta aqui o meu pancadão E tudo final de semana eu me encontro, também vou usado, curtindo o black CD Tô que respeitar a pancada Catinha, vem fazer amor Entra aqui no meu garrão Agora faz o gemidão Escuta aqui meu pancadão Catinha, vem fazer amor Entra aqui no meu garrão Agora faz o gemidão Escuta aqui meu pancadão Carinha, vem fazer amor Carinha, vem fazer amor Música